A casa é sua, um toque a mais. Cultura em TVC. Pois é, tamo de volta. E hoje não é só um toque a mais não. Ah não, é mais que um? Nossa, milhares de toques. Porque o que a gente vai ver hoje foram vários toques pelas mãos da nossa arquiteta, Ana Paula Tomek, que já tá aqui com a gente. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Ana que já é de casa, né? Verdade. Toto, hoje a Ana vai contar pra gente como que foi a obra da loja Belay Store. A gente vai mostrar pro nosso público também, quem tá acompanhando aqui pela TV, pelas redes sociais, as imagens de como era a estrutura daquele prédio, de como foi ao longo dessa obra e do que é hoje. É quase que inacreditável, né? Eu não conhecia o prédio antes, só o como está hoje. E a gente vai mostrar. Ana, bom dia. Seja bem-vinda e explica pra gente, antes da gente começar com essas imagens aí, essa obra. Como é que foi? Esses desafios, né? Bom dia, ouvintes, telespectadores, Tati e Totó. É uma obra que durou 40 dias, é uma obra comercial, né? E o prédio antes era uma casa residencial, então essa transformação que vocês vão ver aqui no programa hoje, ela estava toda florável, né? Como vocês podem ver, o jardim sem cuidado. E aí teve um aproveitamento da volumetria na fachada, como vocês podem ver também pela tela, que eu enxerguei como um laço, né? E aí reafirmei ele mantendo a fachada existente, que eu gosto muito dessa ideia de manter o existente, e trouxe as vitrines como um volume novo aí na fachada. De uma forma angulada, e na outra forma mais retangular. Demais, né, Totó? E parece até uma caixa, né? Como se a loja tivesse... Verdade! Ela falou do laço em cima... Exato, deu essa ideia mesmo, muito joia. E as laterais ali pra vitrine, as peças já estão na caixa, entulhadas. Já estão prontinhas pra serem... E quem passa, qualquer um dos lados da via, vai se deparar com a vitrine, porque ela está dos dois lados, né? Verdade, verdade. E é uma rua de mão dupla. Totó, a gente tem uma segunda imagem, que a gente fala aí sobre... Ela demonstra, né, o estado da construção antes da reforma. Você poderia comentar, Ana, por favor? Claro. Esse pórtico que a gente vê na imagem, parece uma guia lá no fundo, eu mantive e tomei partido dele no projeto. Vocês vão ver na loja hoje, ele se mantém e tomou partido. E eu repeti ele através de dois outros momentos, que aparecerão nos vídeos, e eu mostro lá na frente. E durante a obra teve que reconstruir e também teve demolição. Aí a parte da construção da vitrine, como vocês podem ver. Das duas mãos onde os carros ou os pedestres passam, conseguem enxergar a vitrine, onde eu deixei a fachada recuada e avancei pro nível do passeio público, né, pela calçada, apenas a parte de exposição da vitrine. Muito show, né, essas... Não, quem vê, não imagina, né? Soluções, assim, práticas e simples, né? Aparentemente, né? A partir do momento que você tem a ideia... A gente tá vendo só a foto, né? 40 dias depois. Totó, a Ana também separou dois vídeos. Vamos mostrar o primeiro deles? Que é aí o processo, né? Do antes e do durante, o desenrolar dessa obra. A gente resumiu aí em 10 segundos os 40 dias que ela comentou. Que é aqui? É isso aqui? Ah, então vamos ver. Então, isso tem áudio? Não, eu que vou explicando pra vocês olharem como é que está, estava, né? As aberturas, o que que era existente. Quando eu fui fazer a medição aí da loja, estava desse jeito. E esse segundo vídeo já é quando tá tudo pronto, é isso? Não, esse vídeo é super especial, mostra toda a equipe a todo vapor. Na parte aí do final já, eu sou muito grata às pessoas que aparecem no meu caminho. E o pessoal da mão de obra lá, é gesseiro, eletricista, pintor. Não chega uma hora e tá todo mundo junto e misturado, a coisa acontecer mesmo, né? 40 dias intensos aí. Legal que é uma bela equipe, viu? Uma bela equipe mesmo, o pessoal trabalhando aí. Olha que show, que show mesmo. E 40 dias, tempo recorde, né? Porque, olha, certas obras levam até mais tempo que isso. Bom, quem acompanhou aqui pela TV ou pelas redes sociais, pôde ver as imagens do que era e rapidamente o processo, e também como ficou ali em algumas fotinhas. A gente tem agora dois vídeos do que é a Belai Store propriamente hoje, né? Os 40 dias depois das mãos de fada da Ana. Sim. Vamos acompanhar então o que que virou disso tudo. Vamos ver esse primeiro aqui. Oi, pessoal. Lembra que eu falei no programa passado que eu queria um dia só pra falar desse projeto super especial, comercial, que foi inaugurado em dezembro aqui em Três Lagoas? Vamos que eu vou mostrar pra vocês como que ficou e como era essa edificação. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que a loja ficou e também as imagens de como ela é. Fala. Oi. Essa parte aqui é do empreendimento já pronto, né? É isso, Ana? Eu acho que eu perdi o som da Ana aqui, viu? Não tô ouvindo ela aqui. Vamos ver se... Agora. Aí... Vamos lá. Oi. Ah, agora tô te ouvindo. Maravilha. Maravilha. Vamos continuar vendo isso aqui. Isso. É a fachada de como ela... Isso, isso mesmo. Eu tava assistindo um seriado, Emily em Paris, e a cliente, proprietária da loja, queria uma loja clássica, mas também moderna. Então, eu trouxe a questão clássica da arquitetura francesa, né? Através das boas erris, que são essas molduras na parede, um revestimento de porcelanato que remete ao mármore travertino, lá ao fundo. E um mobiliário, um toque bem brasileiro, que traz essa bossa pra loja. É uma loja que, através das suas cores e iluminação, todo mundo me falou que ela se sente abraçado quando entra lá. Isso, pra mim, é muito especial, quando o projeto toca o ser humano, né? Quem frequenta esses ambientes projetados. E a Belay é um sucesso, né? Ela ficou linda. Pode pensar o que era antes, né? Os pórticos que eu falei pra vocês, o revestimento marmorizado. Bem legal mesmo. Pode pensar que era assim, né? E se transformou. Muito show. Resumo da conversa de hoje. Se você tá pensando em alugar uma casa, em se mudar, já pega a Ana. Ah, com certeza. Pra fazer as visitas às imobiliárias. Porque se você ver um imóvel desse, você corre. É verdade. Gente, eu não vou alugar, eu não vou comprar. Mas com a Ana junto, ela vai dar todas as soluções. O olho clínico da Ana aqui já ajeitou, a gente viu o quanto, né? Meu Deus. Maravilhosamente. Cada dia eu tenho mais certeza que eu sou leiga nesse assunto. Show de bola, Ana. Ficou demais mesmo. Parabéns. Obrigado pela participação de hoje aqui, Ana. Obrigada, gente. Eu sou super a favor das reformas, das transformações, das requalificações dos espaços. Existem dois caminhos, né? Construir do zero ou pegar algo que está no estado mais deplorado e potenciá-lo. E eu sou super a favor desse caminho também. Obrigada. Maravilhosamente. Obrigado.